E qual que é a dor que você acha que é a mais comum entre... Quando você vê, por exemplo, que uma startup ou uma empresa não está preparada, qual que é aquele problema que mais você identifica? É mais humano ou é mais a ideia? São ideias ruins ou são pessoas que não estão ainda preparadas para tocar as ideias? Cara, puta, essa pergunta é tão boa. Sabe aquela história de que para um acidente de avião acontecer, 50 cagadas tem que acontecer ao mesmo tempo? O empreendedor, às vezes, não entende que para a ideia não ir para frente, a cagada está muito mais nele do que na ideia em si. Então, eu, às vezes, tenho que avaliar se a ideia é boa ou não, ou se o empreendedor é bom ou não. Eu vou dar um exemplo. Dois exemplos. Esse ano eu estava fazendo análise lá do Shark Tank, assisti o pitch lá de um empreendedor, e eu falei, cara, eu tenho isso online, né? O que faz ser mais fácil, o alcance é ser maior ainda. Eu falei, eu tenho duas notícias para você, uma péssima ou a ruim? Primeiro, eu vou falar péssima. Esse é o pior pitch que eu vi na minha vida, uma bosta. O cara está sendo avaliado para o Shark Tank, cara. Olha o que eu falei. Ele com aquela cara de cu, né? Falei, mas eu tenho uma ideia ótima também. Qual? A sua empresa é ótima. Você é super bom, você é super técnico. Então, você tem a melhor coisa, que é ideia boa. Vamos burilar. Entra lá no meu site e baixe o meu pitch canvas. Pitch canvas.com.br. A receita do pitch ideal. Bye, Fernando Seabra. Daqui a pouco eu te mostro. Valeu o merchan, hein? Daqui a pouco eu parei. Daqui a pouco eu te mostro.